Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira vídeo-aula de criação de Portables da RBtec. E hoje eu vou tossar uma breve explicação de como funciona um programa Portable, para vocês entenderem, terem a lógica do que a gente vai estar desenvolvendo no decorrer do curso. Então, bem rapidinho aqui para vocês, a aula não vai ser muito extensa hoje não. Fiz um rabisquinho no punch aqui, só para a gente poder entender melhor. Como é que funciona um programa de computador? Ele utiliza algumas configurações, geralmente ele utiliza configurações que são armazenadas no computador. Essas configurações são definições que o usuário dá para o programa, por exemplo, o idioma dele, as cores, o layout, as operações que ele deve executar ou não. Então, são configurações que o usuário sempre define de acordo com cada programa. O que acontece? Por padrão, os programas são feitos para armazenarem as configurações dentro do computador do usuário, certo? Então, o que a gente vai estar aprendendo? A gente vai estar aprendendo a criar um segundo programa, que nada mais é do que um atalho para o programa principal, que é o Portable que a gente vai estar criando. Esse segundo programa, o que ele vai se encarregar de fazer? Ele vai pegar todas as configurações desse programa, a gente vai colocá-las dentro do pendrive. E quando a gente for rodar o programa, a gente vai pegar e vai passar do pendrive para dentro do computador. As configurações do programa que a gente vai estar criando. Isso quando a gente abrir o programa. Então, a gente passa as configurações para o computador e abre o programa na sequência. E fica aguardando ele ser fechado. Quando ele for fechado, o que vai acontecer? Aquele programinha vai lá e vê, ó, não, o fulano lá foi fechado, então pega as configurações do computador e passa de volta para dentro do pendrive. Para a próxima vez que vocês irem em um outro computador, executar ele, vocês tenham as configurações dele todas salvas no pendrive. Então, assim, em teoria, pessoal, é barbadinha de fazer. E na prática também, vocês vão ver que não é muito difícil, não. Então, a partir da próxima aula, é isso que a gente vai estar aprendendo a fazer. Criar esse segundo programa, que é um atalho para o programa principal, que vai estar cuidando dessa parte de configurações. Que vai pegar as configurações do pendrive e passar para o computador, abrir o programa, a gente usa o programa normal, e fica, quando fecha ele, ele pega as configurações do computador e passa de volta para o pendrive. A gente vai estar aprendendo também a fazer o seguinte. Se você já tiver, suponhamos que você tenha, vamos fazer o AIMP, Portable, por exemplo. Então, a gente vai pegar o AIMP e vai ter que verificar o seguinte. Não é só pegar as configurações dele e passar para a máquina, e depois pegar da máquina e passar de volta para o pendrive. Porque, suponhamos que eu já tenho o AIMP instalado na máquina, eu já tenho minhas configurações no meu PC, particulares minhas. Daí, chega alguém aqui com o pendrive, coloca o Portable, abre o Portable aqui e desconfigura toda a minha máquina. Então, não pode ser simplesmente passar de um lugar para o outro. Primeiro, a gente vai ter que estar verificando se aqui no computador já não existe aquele programa. Se existir, a gente vai fazer um backup das configurações dele. Depois que a gente fez o backup, a gente vai passar as configurações do pendrive para dentro do computador, executar o programa. Quando ele for finalizado, a gente passa as configurações dele de volta para o pendrive e restaura o backup que a gente fez da configuração do programa local. Então, todo esse cuidado a gente vai ter que ter na hora de fazer a criação do Portable. Então, vocês vão ver que, assim falando, até parece complicado, mas não vai ser nada difícil de fazer, não. A gente vai estar na próxima videoaula falando para vocês quais os programas que a gente vai precisar utilizar. Todos esses programas, vai ser disponibilizado o link para vocês baixarem eles. Eu vou estar colocando junto com a videoaula o link. Então, não se preocupe em catar programa na internet, vai estar tudo junto. E também a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Providencie aí para a próxima videoaula uma máquina virtual. Pode ser com VMware, VirtualBox, enfim, qualquer programa de virtualização. Providencie uma máquina virtual. Pode ser com Windows XP ou com Windows 7, tanto faz. Os Portables que a gente vai fazer vão servir para os dois sistemas, menos para o Vista. Então, providencie uma máquina virtual. De preferência com XP, que fica mais fácil de trabalhar, porque a máquina virtual fica mais leve. Instale somente o Windows nessa máquina virtual. Não coloque nenhum programa a mais. Depois, na próxima videoaula, eu vou falar quais são os programas que vocês vão precisar para fazer o Portable de vocês. E daí sim, vocês vão instalar somente esses programas. Por que isso? Porque a gente vai ter que estar fazendo um monitoramento de instalação de programas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter que instalar um programa e verificar no sistema tudo o que ele alterou dentro do computador. Então, fica mais fácil a gente fazer esse monitoramento se o computador tiver um mínimo possível de conteúdo. Já logo vocês vão pegar o computador de vocês aí, que nem o meu. Eu tenho um monte de programa e jogo instalado aqui. Eu vou fazer o monitoramento e vai ficar mais difícil de eu achar as mudanças do que em um computador que não tenha nada ainda instalado. Então, por isso, providencie uma máquina virtual para vocês aí. Se vocês não sabem como fazer uma máquina virtual, procurem aí no site rbtec.info. Tem uma videoaula explicando isso para vocês. Uma com VMware e uma com VirtualBox, que ensina a criar máquinas virtuais. Então, procurem, façam essa máquina virtual. E a gente se vê na próxima videoaula para dar início à criação do nosso primeiro programa Portego. Valeu, pessoal. Até a próxima.